E aí galerinha, aqui quem fala é Reinaldo Souza, Mapa Norte Brasil 5.2 ETS 2 1.38 Hoje nós estamos aqui com a 1934, a mais famosa Terezona, JB Artes Mod E hoje a gente vai no suco do pica-pó torrado, olha só a carga de carvão Aqui não sei o que aconteceu, a madeireira aqui mandou, ninguém quis fazer o serviço para levar carvão Vamos levar aqui o suquinho do pica-pó torrado, estamos aqui com a nossa Terezona 340 cavalos A gente vai levar aqui o que? Para sucundurir lá nos pântures, 33 toneladas de carvão Jesus, vamos ligar, Jesus vai conosco aqui, vai conosco aqui para dar tudo certinho na viagem Vamos ligar a mula, essa mula é valente, vamos embora A mula aqui tem umas 500 marchas, para onde é que a gente vai? Para ali Vamos embora Não sei não, vamos embora, uma hora a gente chega Pesada demais a mula Carregado de carvão Carregado de carvão Eita, 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 olha aí, olha o B.O., olha o B.O., olha o B.O. O B.O. da mula aqui, meu, haha, a pessoa da mula aqui não aparece nem no vizu aqui que tem que afastar o banco vou olhar esse negócio aqui 13 marchas já essa mula tem umas 15 14 marchas nossa olha a lombada que o pessoal pediu nem vi nem eu mesmo vi eita o pessoal fez a lombada comigo na edição aí o resultado nem eu vi a lombada a gente já entra com tudo já vamos embora a mula aqui está desgarrada eita eita a mula quem falou das estradas desniveladas está aí uma BR-230 rodovia transamazônica reinaldo tem atoleiro tem tem atoleiro reinaldo tem estrada de terra tem norte brasil tem estrada de terra reinaldo tem rua desnivelada tem daqui a gente está passando vai virar vai virar a canoa vai virar essa canoa opa não pode cantar opa a mula aqui com a mula para essa mula quando chegar lá no reinaldo tem alagado tem tem que chegar no alagado essa mula aqui vai virar uma canoa nossa o caminhão está morrendo aqui não vai subir vai subir ou não vai vai subir oi oi vai sobe vai mula sobe pediu marcha a mula pediu pediu mais uma pediu marcha pediu para reduzir a marcha porque a marcha está diminuindo ela está de nona já a mula vai embora liguei o farol da mula liguei o farol da mula a mula só não tem buzina a buzina e nós não usa a mula grita vambora que eu entregui esse carvão logo o suco do pica-pau torrado vambora fazendo fila a mulher está fazendo fila oi oi a mulher fazendo fila uma mulher vai a mulher oi 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 vai bater vai bater vai bater vai 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 porque essa é valente essa é valente que agora estamos aqui com esse pack do JL Truque da 1.30 eu nem sei que versão é 1.34 1.35 é que os packs lá dele não era por versão era numeração agora eu não lembro eu acho que era 3.6 ou 3.8 não lembro pack de bitrem está funcionando aqui funciona de boa no mapa norte de brasil as cargas de bitrem rodotrem quadritrem trigutrem sei lá se é assim que fala quadritrem não sei olha a suspensão faz um jogo da suspensão a gente faz só a suspensão a mula está morrendo está morrendo morrendo a mula eita aqui lá vem aquela ladeirinha do areal a ladeirinha do areal quem nunca engoliu o caroço na ladeirinha do areal areal aqui na frente chegamos aqui na estrada de areia já agora oi 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 a mulinha fazendo fila oi 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 a mulinha olha a mulinha a mulinha oi mulinha oi 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 quase o carro eu pensei que eu ia dar ali no meio do carro ali porque se der no meio do carro o carro se arrebenta a mula a mula não acontece nada com ela acontece nada você parou aqui a luz alta é a luz alta vamos acelera 12 marcha 13 descendo vai 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 sobe o giro sobe por 20 sobe por 20 sobe por 2 mil aí mais uma marcha fatiou passou vambora ninguém fatiou ninguém aqui não vambora que eu vou botar a pressão eita mula a mula agora pediu pediu marcha pediu marcha giro caindo giro caindo calma giro que está caindo giro que está caindo giro que está caindo pediu pediu giro caindo pediu giro caindo giro caindo pediu lá vai a molinha 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 está caindo e a fila botando o Renault para comer poeira para quem gosta de poeira esse é o trecho botou para botou para ação venha 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 fique 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 a molinha botou botou moral aqui no trecho a molinha valente eita que é bom demais a molinha botou pressão no Renault mas também não vale nada o outro vamos embora botou pressão cadê o Renault vai fatiar não se fatiar tem que passar meu querido fatiou passou cadê de novo cadê o Renault o Renault ficou foi para trás quebrou quebrou lá como é que é o nome que chama quebrou o gardança quebrou lá o câmbio quebrou direto diferencial ficou para trás o Renault olha ficou para trás todo mundo passou ele ficou ela nem com vem devagar vem só de terceira quebrou eita que perdi o retrovisor o Renault perdeu a caixa de marcha e eu perdi o retrovisor que não é o retrovisor que está inteiro quebrou foi o outro o primeiro aqui é de chassi de transformador chassi de transformador de chapa de transformador não amassa nem com nojo vambora 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 que o trecho está ficando cada vez mais olha as outras bolinhas ali comendo capinha do exército ali do mato ali as bolinhas é só a buzina que não funciona mas a gente a gente buzina as amiguinhas aí as bolinhas da hora o Renault vem só do terceiro quebrou 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 a caixa de marcha quebrou é automático quebrou vem só do terceiro vai ver o terceiro aquele Renault use freio motor vamos ver se funciona funciona ó o freio motor da mula ó ó mas a gente usa freio motor a gente vai ficar vai subir vambora acelera a mula embora a gente tá na transamazônica levando o suco do pica-pó torrada aqui 33 toneladas lá pra suco com duria a gente vai lá pra no espanturas helicóptero do exército passando ali esse trecho aqui não termina nunca as obras aqui o tempo todo nesse nesse salseiro aqui eita que a mula já invadiu foi a outra faixa aqui pediu mas acha a mula vambora mula lá vai a mula mula vai embora pediu mais eu tô falando caiu pediu mais duas cortou cortou pra sétima tá caindo giro caindo giro a mula fez fila de novo não botou poeira em todo mundo aí ó pediu sexta rapaz vai embora vem molinha vai 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 molinha vai vai oi 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 será que ela vai será que ela vai morrer ou não vai oi vai a molinha molinha tá indo aí ó estabilizou tranquila agora a gente vai embora até subir dois mil giros que a gente passa a marcha embora bolinha agora vai aqui e a pôr retrovisor dela fica bem na frente da imagem ele não dá não bolinha tá indo oi botou pressão aqui o outro não quer comer poeira não o carro do truque logístico ali ó do lauro vaga aquele carrinho ali ó carrinho do truque logístico ali tá descendo a molinha aqui oi oi a mula tá linda demais a mula mantendo o ritmo aqui da marcha o óleo tá tranquilo temos óleo pra chegar agora passa pronto passou sétima mantém puxou oitava subindo 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 giro porque olha o tamanho da ladeira que a mula vai enfrentar agora nossa aqui é br230 aqui é amazonas aqui é desafio é desafio com a mula será que ela vai levar o carrão carrão não só arrancou arrancou os bigodinhos da mula o bigodinho da mula ficou a mula perdeu dois dentão da esquerda eita que agora vai agora é saideira será que vai será que sobe oi oi eita que a mula vai se sacudindo tudo será que a mula sobe será que a mula não sobe será que ela sobe será que não sobe hashtag sobe hashtag não sobe hashtag não sobe hashtag não sobe começou a cair o giro começou a cair o giro para a mula vem a mulinha lá vem a mula vem desgovernada que só sobe no embalo não tem essa de para não vai subir ou não vai cair no giro já tem 12 marchas dá para passar duas em duas em duas vamos embora caindo aqui vai cruzar marcha não sei nem que cruzar marcha jovem a mula deixa cair oi passou perdi uma marcha a oitava marcha já estamos avistando sucunduri vamos chegar porque depois de uma subida vem uma descida é jovem nossa a mula morreu mas pegou a mula deu sorte pegou no tranco ali subindo a sucunduri embora que a empresa ficar direita deu sorte já estamos chegando nosso destino jovem 12 minutinhos tranquilo nossa gameplay com a mula valente que também deu um pico a mula é valente 30 por hora na ponte tá louco vai chutado vai que cai o carvão não boia não o boia boia não boia o paixão aqui oi oi a mula passou duas segurou o giro segura segura eita que agora eita que enrolou todinho agora errou a marcha bora a mula chegando descobrimos a concessionária do extraveco opa do iveco praquilo chegamos aqui no destino com a mulona olha a mula chegando tem um pedaço de grama aqui no chão eita passou foi por cima chegou a mula agora agora vem aquela pergunta eu vou estacionar esse negócio vou nada não tem nem estacionar o caminhão que a gente vai só encostar ali só encostar a gente arrebentou o retrovisor não o retrovisor não arrebentou porque o ferro ali é chapa de transformador o carro arrancou um pedaço do bigodinho tá tranquilo pneu aqui é diferente pneu tá diferente eu perdi as calotas do caminhão foi trouxemos carvão o pessoal aqui vai tacar fogo não sei aonde trouxemos carvão aqui pra fazer deve ser pra fazer feijoada pros boi colocar no feijão dos boi pra ficar pra render mais tranquilo estacionamos o bitrem oi a mula não buzina não buzina não funciona nem vai bugar quando entregar a carga olha esse rebota muito perto da carreta aqui então é isso aí galera um desafio tanto na BR cala a boca boi aqui quem tá mandando é a mula um desafio tanto na BR 233 amazônia trecho entre jacara e a canga e sucunduri vamos olhar no mapinha só pra checar vamos olhar aqui esse foi o trecho que nós fizemos nós saímos da onde saímos daqui tá aí o trecho que nós fizemos no sul da amazônia tranquilinho esse trecho na 230 33 toneladas no suco do pica-pó torrado com a nossa mula valente 1934 um trechinho bacana aqui hein galerinha trechinho da hora aqui na transamazônica entre Pará e Amazonas quem quiser curtir já tá aí um vídeozinho pra dar aquela pincelada no seu caminhão e ir lá pra dentro dos barros então é isso aí galera vamos entregar a carga será que vai mesmo entregando a carga bom trabalho né foi bom trabalho já cai aquela sucunduri 180 quilômetros 132 litros pegamos uma multa aqui por dano é 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 esse carvão aqui é pequeno é inflamável pega fogo esse carvão pega fogo o carvão pega fogo não serve pra nada tá aí galera esse é o vídeo nosso da nossa bolinha espero que tenham gostado se inscreveu no canal segue nós também no Facebook e fui